Nasceu em Madrid, mas foi na Escola do Porto que se formou em Arquitetura. Durante o curso, apercebeu-se que os interiores a fascinavam mais do que os exteriores. No quarto ano, rumou a Itália através do programa Erasmus para estudar na Universidade Politécnica de Milão. E foi aí que Pilar Paiva de Sousa recebeu toda a cultura do design italiano. Em 1995, abraçou um projeto pessoal, criando o seu próprio ateliê, PPS, Pilar Paiva de Sousa. A partir daí, a sua paixão pela arquitetura de interiores foi posta em prática, levando-a a criar espaços de sonho em Portugal, em toda a Europa e em África. A hotelaria é a área onde se sente melhor e onde se especializou. Projetar e delinear um espaço que vai ser utilizado por muitas pessoas é o que mais motiva esta profissional da arquitetura e do design de interiores. Em Portugal, já foi responsável por diversas unidades hoteleiras. O Tiara Hotels and Resorts é um deles. Entre as obras recentemente terminadas, encontra-se o Hotel Mont Royal em Chantilly e o Hotel Tiara Jatska em Cannes. Os princípios são os mesmos que fazer um projeto de arquitetura, de fato, que fazer um edifício. Os princípios são os mesmos, ou seja, são os condicionantes, são os pressupostos, são aquilo que o hotel pretende ser, porque fazer um hotel de praia, fazer um hotel de cidade, fazer um hotel de resort, fazer um hotel temático, tudo isto são os pressupostos à partida que já são diferentes uns dos outros e que já nos colocam no caminho certo, obviamente, daquilo que deve ser o projeto. E depois há lógica, há uma parte de sonho, sempre, não é? Há uma parte de criatividade que está sempre ligada ao sonho e que está sempre quando se quer contar uma história. Mesmo no meu campo de trabalho, ou seja, sou eu que faço o projeto de fio ou pavio, nada dessa problemática se coloca, não é? Se eu trabalhar com um arquiteto, essa problemática coloca-se, que é onde é que termina o trabalho dele, onde é que começa o meu e vice-versa. Então é uma maneira muito simples de explicar, normalmente, costumo fazer o quê? Eu digo, olha, pega-se numa casa, vira-se ao contrário, aquilo que cair é decoração, são peças de decoração onde um decorador pode intervir, como é óbvio, e um designer, porque pode haver um desenho de produto, digamos assim. O arquiteto que tem a casa é o que tem na mão e tudo aquilo que é no interior de cada um dos espaços, aquilo que é a pele de cada espaço, aquilo que reveste as paredes, que reveste o chão e que reveste o teto, é um campo do arquiteto de interiores. E todos eles têm o seu lugar. Obviamente que hoje em dia, quando falamos de arquitetos de interiores, conforme que seja a sua formação e que tenham mais conhecimentos ou não, a nível construtivo, porque o que falamos da diferença é a nível construtivo, todos eles são estetas, não é? Todos eles são, todos eles que trabalhamos no campo da estética e, portanto, conforme sejam as suas habilitações, podem todos intervir nos espaços uns dos outros, obviamente. Por isso é que o arquiteto, se ele faz casas, até à colher também, se for necessário, o seu cliente lhe pedir. Eu o que vejo mais e que gosto mais de estudar e o que gosto mais de ver é as tendências da evolução humana. Não é muito as tendências de... Embora eu tenha utilizado, obviamente, a palavra moda, mas tem muito mais a ver com o texto, tem muito mais a ver com os materiais e tudo. Quando falo em tendências, para mim, é mais tendências de comportamento, de evolução humana e aquilo que as pessoas pretendem dos espaços, não é? Que pretendem dos hotéis, digamos assim. E aquilo que era um hotel há 50 anos atrás, foi evoluindo, ou que há 40 anos, que é que era há 30, ou que é que era há 20. E hoje em dia, conforme o sítio onde ele está, tem uma função a cumprir. Tem uma função a cumprir, mas ao mesmo tempo tem que ser muito abrangente, porque todos nós nos tornamos viajantes, todos nós estamos aqui hoje, amanhã estamos do outro lado do mundo, temos a nossa cultura, temos a nossa maneira de viver, obviamente, e vamos utilizar os mesmos espaços. Portanto, um hotel tem que responder a tudo isto, obviamente. Portanto, procuro muito mais a evolução humana do que as próprias tendências de mercado. Obviamente, as tendências de mercado nós vemos quando vamos às feiras e quando vamos aos locais das tendências, e onde se editam as revistas, das feiras, dos designers, de tudo aquilo que sai de novo e tudo aquilo que é desenvolvido a nível de produto. É muito mais a nível de produto do que a nível de ambientes. Obviamente, os ambientes são os que nós temos que criar, obviamente. O ateliê tem obra na Europa e África e o volume de faturação anual ronda, segundo a média dos últimos três anos, os 383 mil euros. Uma profissional de sucesso que mostra que o design de interiores português é reconhecido além fronteiras. No próximo programa, vamos até à editora True Team, um projeto do editor José Manuel das Neves e do designer Ricardo Barros, que começa a dar os seus primeiros passos. Especialista em livros de arquitetura, a editora conta com a experiência de José Manuel das Neves, pioneiro em Portugal na publicação de livros desta área. Vamos também até ao ateliê de Nini Andrade Silva, em Lisboa, um local de bom gosto que demonstra por si só a qualidade e sofisticação desta designer de interiores que espalha a sua criatividade pelo mundo. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bp-expresso-imobiliário.pt Contacte-nos pelo e-mail imo-arroba-expresso.pt Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes, o portal imobiliário de referência. Arquitetura e construção Rezoo, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.